Catarino, quero perceber aqui a tua opinião sobre o caso Dubai Porta-Pote. Enquanto psicólogo, qual é o diagnóstico que faz sobre mulheres que se submetem a uma situação dessa natureza? Este caso, pronto, é o primeiro vídeo que nós tivemos contato e não dá para tipificar que tipo de pessoa é que se submete a isso. Também é importante pensar com que frequência essas mulheres se submetem a isso. Se de livre ou espontânea vontade ou esforçado? Pronto, não está sequer de livre ou espontânea vontade pelos vídeos, não é? Mas o comportamento aí observado é o comportamento do tipo de perversões ou de parafilias sexuais. Como essa coisa de ingerência de fezes, que há de cropofilia. Não, estamos a tipificar o ato. Eu prefiro sempre tipificar o ato, não a pessoa que cometeu o ato, porque é uma única vez, é uma primeira informação que nós estamos a ter. Nós não podemos dizer que a mulher é isso, é aquilo. Mas estes comportamentos anormais relacionados com essa coisa de cropofilia, acho que é assim que se chama, que é o gosto pela ingerência de fezes do parceiro, assim como existe a sapofilia, existe a azofilia, existe a necrofilia, existem várias perversões sexuais anormais que muitos de nós, ou muitos de nós, ou muita gente se submetem a isso, mas como não vem à tona, infelizmente aquilo não viraliza conforme viralizou essa questão. Não, não é algo do outro mundo. A questão das parafilias não é algo do outro mundo. Por exemplo, as pessoas hoje orgulham-se por serem sapiosexuais, ou por serem sapiofilias, porque têm atrações por pessoas extremamente inteligentes, e isso já acham que é alguma coisa que é boa. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com essa cropofilia, que também é o amor ou o gosto no ato sexual por ingerência de fezes. Como é que chama? Cropofilia. Cropofilia? Sim, acho que é isso. Mas acho que comer cocô por dinheiro, sentir dor por dinheiro, dentro do ato sexual, isto é uma doença? Sim, está classificado como parafilias, que parafilias nos remetem a um comportamento, ao desvio sexual, não pode ser considerado uma doença. JavaScript não viralizando as drogas, allowmbolo cura por dinheiro ilí. Com algumas doenças entenderam como para dê-la assistir. E numa ruotação é característico e comigo no ato sexual. whether NST algo quanto foi a família giga, ou pode ser considerado um comportamento, various do local e terraços experimentais, Tchau, tchau.